O economista Roberto Castelo Branco deve assumir o comando da Petrobras por indicação de Paulo Guedes, confirmado para o Ministério da Economia, que deve englobar fazenda, planejamento, indústria e comércio exterior. A informação foi divulgada nesta segunda-feira. Em nota, a imprensa Castelo Branco é apresentado como um economista com pós-doutorado pela Universidade de Chicago e extensa experiência nos setores público e privado. Já ocupou cargos de direção no Banco Central e na Mineradora Vale, fez parte também do Conselho de Administração da Petrobras e desenvolveu projetos de pesquisa na área de petróleo e gás. Castelo Branco é diretor do Centro de Estudos em Crescimento e Desenvolvimento Econômico da Fundação Getúlio Vargas. O atual presidente da Petrobras, Ivan Monteiro, permanece no comando da estatal até a nomeação oficial.